Olá, muito boa noite! Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da tarde. E hoje nós vamos apresentar o último programa do ano. Dia 30 de dezembro é o nosso último programa. Portanto, nós esperamos sinceramente que vocês tenham passado um bom ano dentro do possível. Tem um amigo meu que disse que passou o ano inteiro lavando as mãos e passando gel. Mas tem outros que trabalharam a vida toda, continuam trabalhando, porque a vida continua, realmente continua. Então, espero que vocês tenham tido um bom Natal e que tenham um Réveillon da melhor maneira possível em casa, em família. Tá bom? Então está. Lembrando que esse programa, que é apresentado sempre às 6 horas da tarde, ele pode ser assistido também no Facebook. Se você tem a página do Facebook, acesse esse endereço aí. Ah, você vai assistir do programa ao vivo. E se você tem o YouTube também, o endereço está aí. Você assiste no YouTube o nosso programa também. Basta você acessar esses endereços que estão aí na tela. O nosso programa hoje é sobre direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de falar hoje aqui, de trazer hoje aqui, nesse último programa do ano, o doutor Daniel Escalona. Boa noite, doutor Daniel. Prazer muito grande em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Machado. Um grande abraço a todos os telespectadores aí, entendendo que foi, de fato, um ano difícil para muita gente. A gente compreende isso, mas com a esperança de que em 2021 a gente tenha um ano melhor, um ano mais saudável. Essa é a palavra. Tomara que a vacina chegue logo, né? Mas a gente resolve o problema daí. Doutor Daniel, eu tenho várias perguntas aqui e eu vou começar a fazer para o senhor, porque nós não podemos perder muito tempo aqui, porque depois nós somos denunciados no PROCON. Eu prefiro não ser denunciado no PROCON, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é do Renan, que mora na cidade de Canoas. Ele diz assim, ó. Comprei um imóvel dando uma parte com recursos próprios e outra parte através de financiamento bancário. A partir de que documento começa a contar o prazo de 30 dias para o proprietário desocupar o imóvel? Quando assina o financiamento com o banco, pergunta a ele. Pergunta o Renan, lá de Canoas. Veja, Machado, ali não estabelece prazo para desocupação. Esse é um ajuste que deve ser feito entre as partes. Não há nenhuma previsão legal de que após a assinatura do documento, o proprietário deva desocupar e entregar em determinado prazo. Não, não existe isso expressamente. Então, o que vale é o ajuste firmado entre as partes. Ou seja, na promessa de compra e venda que ele fez, na ocasião em que ele deu o sinal do pagamento, ali deve ficar ajustado qual é o prazo de emissão na posse do imóvel. A emissão na posse, via de regra, acontece concomitantemente à liberação dos recursos do financiamento. Essa é a praxe. Essa é a prática que o mercado adota. Mas não há a previsão legal expressa que possa determinar a ele, assim, 15 dias ou 30 dias após a assinatura do contrato de financiamento. Não. Não há um prazo determinado para que isso aconteça. É quando as partes se unem e acontecem. Exatamente. É o ajuste firmado entre as partes. Daí a importância da promessa de compra e venda é contemplar todos esses aspectos. A partir de quando incidirão a eventual penalização pela não entrega, ou a partir do momento em que o comprador será emitido na posse do imóvel, esses ajustes todos devem estar previstos e ajustados entre as partes. O senhor está muito elegante. O senhor está muito elegante. para conseguir entrar no quarto andar, que ela coloca entre parênteses aqui, terraço, que meu pai construiu para uso de todos nós. Se o meu irmão foi lá e fechou o terceiro andar, que é dele, juntamente com o quarto andar. E com ameaças, ele ainda falou que vai tomar conta de todo o resto do prédio. Que coisa séria, hein, doutor Eduardo? O que é que ela faz? O ideal é que ela se entendesse bem com o irmão, né? Mas, aparentemente, aí a coisa já vem antes do problema. Mas, enfim, nenhum morador, tecnicamente, nenhum morador pode impedir os demais de acessar as áreas de uso comum. Pelo enunciado da pergunta, subentende-se que existe aí um terraço de uso comum, portanto, de todos os condôminos, né? E um dos moradores, independente do grau de parentesco, estaria obstruindo o acesso dos demais a essa área. Essa prática não é legal, não é permitido isso a nenhum condomínio. Agora, é preciso observar se esse condomínio foi regularmente constituído. Se o prédio foi, porque ela também disse que o prédio foi construído pelo pai, não é? Então, muitas vezes, aquelas construções em quem mora com um projeto aprovado, não observaram todo o regramento no que diz respeito ao condomínio edilício, né? Registro da incorporação no registro imobiliário, convenção de condomínio, prevendo o uso das áreas comuns. Muitas vezes não tem esse tipo de coisa nesse tipo de unidade familiar, assim, não é? Mas ela, a princípio, se obedecido o regramento legal, nenhum condomínio pode impedir o acesso dos demais às áreas de uso comum. Então, assim, essa conduta do irmão dela estaria infringindo a legislação, né? A próxima pergunta é da dona Marina, e ela mora na cidade de Osório. Ela diz o seguinte, estou morando em um terreno que, em 2011, Paguei seis anos de IPTU atrasados e, desde então, venho pagando todos os impostos da construção da casa que erguemos no local. Moramos meu esposo, meu filho e meu sogro, que é acamado, vítima de AVC. Gostaria de saber o que exatamente uso como prova de tempo em que estou morando no terreno, sabendo também que a dona do terreno faleceu, nunca casou e não tinha filhos nem irmãos. E daí, doutor Daniel? Bem, a pergunta da dona Marina, ela está direcionada, né, Machado, para uma pretensão de uso capião. Para fins de comprovação do exercício da posse, que é um dos requisitos da ação de uso capião, qualquer documento serve. Veja, as pessoas, muitas vezes, têm a ideia de que, ah, eu pagando o imposto, eu tenho o direito. Não, ela tem, muitas vezes, o direito mesmo não pagando o imposto, né. Mas, enfim, o imposto, da forma como ela vem fazendo, corrobora esse exercício da posse com ânimos de dono. Este é o requisito principal para a ação de uso capião. O exercício da posse com ânimos de dono, como se aquele imóvel fosse, de fato, meu. Demonstrado isso, qualquer outro documento pode corroborar essa situação. Então, vai desde correspondências, extratos, faturas de cartão de créditos antigas, que comprovem o tempo necessário que ela precisa reunir na posse do imóvel para poder promover a ação de uso capião. Então, pode ser o comprovante do pagamento de impostos, pode ser conta de água, conta de luz, faturas de cartão de crédito, como eu disse, correspondência, de um modo geral, qualquer tipo de correspondência. A questão é demonstrar o tempo. Então, essas correspondências, elas devem ser antigas. Esse é o principal requisito. O documento em si, o tipo de documento, pouco importa. O que importa é demonstrar que ela está na posse há 5 ou há 10 anos, enfim, dependendo do caso. A próxima pergunta é do Dárcio, que mora na cidade de Esteio, e ele conta que mora num apartamento muito velho, bem no centro da cidade de Esteio, e decidiu se mudar para o mais novo. Ocorre que o locador está se negando a receber as chaves, exigindo que eu faça a pintura do apartamento, sendo que quando fui morar lá, a pintura já era velha. O que posso fazer, pois tenho 1.500 reais de calção na mão dele, e ele disse que só receberá a chave e me devolverá o dinheiro quando o apartamento estiver pintado. Então, Machado, veja assim, ele diz que recebeu o imóvel já com a pintura usada. Agora, é preciso verificar se ele fez constar essa observação, ou no contrato de locação, ou na ficha de vistoria. Se ele recebeu o imóvel com a pintura usada, naturalmente ele não deve devolver com uma pintura nova, ele teria o direito de devolver também com a pintura usada. Agora, é preciso ver se isso constou, de fato, ou da ficha de vistoria, por ocasião do recebimento do imóvel, ou do próprio contrato de locação, essa condição. Se isso constou, ele estaria exonerado de realizar essa pintura. Agora, se isso não constou, a responsabilidade também pela manutenção do imóvel, e aí a gente entra numa questão de razoabilidade, veja que ele já está, pelo que ele diz, há bastante tempo no imóvel, né? Então, alguma manutenção, alguma conservação ele deveria ter providenciado. Então, é de se observar isso, se ele está amparado pelo contrato ou pela ficha de vistoria, está exonerado. Caso contrário, poderá também o proprietário executar uma pintura e descontar do valor da calção. Mais uma vez, nós entramos aqui nessa questão do valor da calção. Ele refere ali um valor de 1.500, e também refere que é uma locação que já se desenrola há bastante tempo. Importante ressalvar lá, o nosso telespectador, que essa calção deve ser devolvida ao seu Dárcio, corrigida pelo índice da cadeneta de poupança de todo este período. Então, veja que não é 1.500, né, Machado? É um pouquinho mais, talvez bem mais, né? Então, talvez até aplicando-se a regra correta, que é corrigir-se a calção pelo índice da caderneta de poupança, e o proprietário efetuar a pintura, talvez ele até fique no lucro, né? Receba mais do que os 1.500, aí, dependendo da correção que isso sofrer. Mas a via de regra é, se constou da vistoria ou do contrato que a pintura era usada por ocasião da entrega, ele não tem obrigação de entregar com uma pintura nova. Se não constou, bem, aí, em função da responsabilidade dele de conservação, talvez possa ser exigido, até porque já está bastante tempo no imóvel, né? Doutor Daniel Cigalô, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, é só um tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, e nós estamos tratando hoje de direito imobiliário. É o último programa do ano, é o programa do dia 30 de dezembro. E eu estou conversando aqui com o doutor Daniel Escalona. Me lembrei do seguinte, doutor Daniel, lá em São Gabriel, esse contrato do macho lá de esteio, que a gente fez antes do intervalo, pode ter sido um contrato que não foi escrito, nem nada. Como se dizem, em São Gabriel foi feito um contrato bocal, né? Então, daí não se faz nada, né? Então, daí fazer o quê, né? Se foi feito bocalmente, não tem como. Bom, vamos lá então. Vamos esperar a próxima pergunta. É bom a gente fazer essa descontraída aí, porque o direito sempre é muito pesado, né? Então, a gente fica pensando na vida dos outros. A próxima pergunta é do Evaldo, que mora aqui em Porto Alegre. Pode o advogado cobrar 30% do valor do imóvel como vantagem auferida, mais R$ 4 mil de honorários, num processo de emissão de imóvel de minha propriedade desde 2016? E o Evaldo pergunta se a cobrança é justa, doutor Daniel. Então, veja, Machado, há uma questão aí, assim, dizer que houve ajuste prévio com o seu Evaldo a respeito dessa questão dos honorários, tá? Os honorários profissionais, eles são livremente contratados entre as partes, né? Portanto, se o advogado contratou com ele 30, ele aceitou, bem, então não há o que questionar, né? Agora, a OAB, ela divulga uma tabela de honorários, nessa questão de reintegração de posse, ela tem um valor pré-fixado de R$ 4.668, mais 20% de honorários, né? Então, assim, aparentemente, me parece um pouquinho exacerbado esses 30%, não há? E, claro, esses 20% que a tabela se refere é sempre sobre o valor da causa, que no caso dele, de reintegração, poderá ser o valor do imóvel mesmo, né? Então, 30% me parece um pouquinho acima do que estabelece a tabela da OAB. Mas, aí, como eu disse no início, depende muito do que foi ajustado entre as partes, né? Pois é. O cara está se aproveitando, quem sabe, né? Tirando um dinheirinho a mais que um de ano, né? Essas coisas acontecem. É, aí já pode passar a certa conclusão, né? Pois é. O Fábio, na cidade de Eldorado do Sul, ele diz o seguinte, Estou com um problema junto à prefeitura local, pois comprei um imóvel na planta, que ficou pronto na época combinada, mas não tem habite-se. O agente financeiro disse que não libera a parte que falta do financiamento, caso não apresente o documento, e o proprietário só entrega o imóvel com a liberação do dinheiro. Quer dizer, o Fábio está entre a cruz e a caldeira, né? Então, ele não sabe se a prefeitura anda o abitse e o cara não entrega o imóvel. Ele quer saber o que ele faz, doutor Daniel. Bem, o abitse pode ser considerado como a conclusão da obra, né? Mas, então, ali, é preciso ver o que ficou contratado, qual era o prazo que o incorporador deu a ele para a entrega dessa obra, né? Como a gente já debateu aqui em outros programas, é facultado ao incorporador um atraso de até 180 dias após a data programada, né? Justificadamente. E, então, assim, se isso ultrapassou esses seis meses, e o incorporador não tomou as providências para obter o abitse, evidente que ele pode ser responsabilizado, né? Então, o abitse podemos entender assim como sendo a etapa final de conclusão da obra. É aquele documento em que o município autoriza o mutuário a ingressar no imóvel, porque esse imóvel, então, está de acordo com as regras de construção e de habitabilidade. Então, poderá ele, sim, exigir o cumprimento do contrato ou até o desfazimento desse contrato, caso esse prazo tenha ultrapassado os 180 dias previsto em lei, né? Mas, de regra, não há. Assim como ele pergunta o que ele deve fazer bem, nós temos que avaliar o caso concreto, né? Temos que ver ali se a entrega está dentro deste prazo, se já extrapolou, qual é a razão do município não conceder essa carta de abitse, não é? Enfim, tem uma série de particularidades aí que a gente precisa observar. Mas, via de regra é isso, ele tem um prazo de entrega e tem 180 dias de tolerância. A partir daí, ele passa a ter direito à indenização. A próxima pergunta... Ih, doutor Daniel, ela vem lá da cidade de Viamão. E quem manda a pergunta é a dona Cleonice. E olha aqui o problema da dona Cleonice. Compramos uma casa pré-fabricada com a promessa do dono da fábrica que entregaria a casa em junho de 2020. Essa é uma história bem antiga. Com a pandemia, começou a atrasar a construção. E agora o proprietário da fábrica sumiu. O telefone não atende e a loja está fechada. Demos uma entrada de 65% e pagaríamos o restante na entrega. Aí a dona Cleonice pergunta... Será que vamos perder o dinheiro? Será, doutor Daniel? É, Machado, esse problema é reincidente aqui no programa, né? A gente deveria fazer um programa exclusivamente sobre questões de casas pré-fabricadas, não é? De tanto problema que a gente recebe aí na grande Porto Alegre, no interior do estado, desse tipo de coisas. Mas é assim, o que nós recomendamos lá, então, para essa telespectadora da dona Cleonice? Nós recomendamos que, primeiro, ela diz que a empresa fechou. Então, ela tem como notificar essa empresa para constituir essa empresa em mora e, consequentemente, depois promover uma ação de cobrança de ressarcimento, enfim, ou até mesmo de cumprimento da obrigação de construção. Eu recomendo que ela faça uma ata notarial, procurar um tabelionato, e certificar isso com fé pública de que esse imóvel está abandonado pela empresa, que lá não funciona mais a empresa, enfim, não é? E, depois disso, então, ela procura registrar um boletim de ocorrência, porque tem sido bem reincidente essa questão. E isso aí, do meu ponto de vista, é que esse estelionato está lá, previsto no artigo 100. Lembrando, obter para si vantagem em detrimento de outrem, né? É mais ou menos o que esse pessoal faz, ou seja, vai lá, cobra, recebe na frente, não entrega, e se beneficia, se lucrupleta aí com esses valores adiantados. Isso tem sido bastante frequente aqui no programa, a gente vai ter que dedicar um tempo especial aí, talvez aí em janeiro ou fevereiro, para fazer um programa sobre isso. Mas é o caso de ela tomar as providências. Se a empresa tem algum sinal de atividade, notifica extrajudicialmente para constituir a empresa em mora, e depois imediatamente ingressa em juízo. Não perca tempo. E caso a empresa realmente já tenha encerrado as atividades, ela documentar isso de alguma forma. Uma das maneiras é a ata notarial aí, que vai certificar que, diligenciando no local, não constatou mais atividade empresarial, que o prédio estará, estava abando, não tomou nada, enfim, o notário vai registrar tudo isso em ata, e esse documento vai para o ingresso de uma ação na aula, em caso, registra o consenso. Doutor Daniel Escalona, um prazer muito bem de recebê-lo aqui mais uma vez, nesse nosso último programa do ano. Terminamos com mais um caso lá de via mão de casas pré-fabricadas. Mas espero que o ano que vem seja para o senhor e sua família extremamente bom, que 2021 venha com todas as alegrias do mundo, que o senhor, eu tenho certeza absoluta, e a sua família merecem, e os seus negócios também. E muito obrigado pela parceria que nós tivemos durante este ano todo. Muito obrigado, doutor Daniel. E não esqueça, não faça contato vocal. Obrigado a todos, um feliz 2021 para todos. Tá bom, então. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um excelente fim de semana para todos, e até lá.